Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha a cara da pessoa que acabou de acordar. A Antônia tá ali com o Léo. O Léo tá aninando ela um pouquinho, porque eu acabei de dar mamar pra ela. E ele tá botando ela pra rotar, pra depois colocar ela no bercinho. Hoje eu vou trazer você com a gente pra acompanhar o dia de hoje. Porque a gente vai levar ela pra fazer teste do pezinho. Acabei de acordar, por isso que eu tô assim. O Léo vai ficar com ela pra eu poder tomar um banho e me preparar. Preparar a malinha dela que eu vou levar, porque de lá do pochinho eu vou pra casa da minha sogra, como vocês sabem, é bem pertinho, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreva no canal. Consegui tomar banho, lavar o cabelo. Coloquei uma roupinha, que é o look que eu vou colocar hoje. Esse shortinho, ó, minha barriga. Ainda tá aqui, gente, a barriguinha ainda, ó. E coloquei essa blusinha e tô com um top... O top não, o sutiã de amamentação por baixo. Que aí é só eu levantar a blusa e dar mamar pra ela. Dá um oi pra esse tio, Antônia. O papai tá pepelando o banhozinho dela, gente. E agora eu vou tomar banho. Aí aqui, gente, tá a banheira dela com a vinha, bem quentinha, né? Aí eu botei uma toalha aqui em cima. Então eu vou dar banho nela aqui na cama por enquanto mesmo. Olha, titias e titis. Agora eu tô tomada banho. Gente, as roupas ficam muito grandes nela. Ela é muito pequenininha, muito, muito, muito. A gente colocou essa roupinha. O Leonardo tá aqui penteando o cabelinho dela. E eu já vou botar ela pra mamar de novo. Ó, tá bem limpinha, linda. Já dei banhozinho, já penteei o cabelinho dela. Tá mamando agora aqui. Preparei aqui a bolsinha dela que a gente vai levar, né? Dei uma arrumada aqui bem rápida aqui na cama. Ficou tudo bagunçado ainda. Porque essa bebezinha, ela não quer esperar, quer mamar. E... Dormiu. Ó. Mas ela tava chorando. Aí... Eu vou pegar ela pra dar mamar de novo. Ó, viu? Vou dar mamar pra ela de novo. Tá aqui mamando. E eu vou tentar comer. Vou tentar tomar o café da manhã, que eu ainda não tomei, né, gente? Dei uma ajeitadinha aqui no quarto. Aqui tem o edredomzinho dela que a gente vai levar. E... Agora eu vou tentar comer. Tomar o cafezinho da manhã agora. Enquanto Antônia mama aqui. E o Léo fez pra mim. Nós fomos lá no Poixinho. Só que... E daí... É... Hoje tem como fazer o teste do pezinho. Só que sexta-feira ela vai ter que tomar uma vacina, que é a BCG, que eles só dão na sexta. Então a gente resolveu fazer tudo no mesmo dia. O teste do pezinho e a vacina, né? Porque daí já vai furar de uma vez só. Coitado. Mas aí a gente preferiu assim, que aí sexta-feira a gente vai ter que vir mesmo pra dar a vacina e já dar os dois de uma vez. E ela tá aqui no colinho do Léo. Estamos atravessando aqui pra ir pra casa da minha sogra agora. A sogra montou o bercinho dela aqui. Direitinho. Aí quando ela quiser dormir, ó, tem o bercinho dela aqui. Olha que gracinha. Olha quem já almoçou também. Eu já almocei, né? Nem já almoçou. Tá mimindo. Ela mama bastante. Eu tô dando mamar a hora que ela quer, né? Que peguiça. Muito linda, gente. Antônia tá mimindo, né? Como sempre. E... Olha, gente. E aí tu tá até com a cara amassada. Ah, mamãe. E eu tô aqui comendo melancia. A melancia é ótima porque ela tem bastante líquido. E lá na maternidade eles deram bastante. Eu tô comendo muito e eu amo, né? Amo fruta. Pessoal, já é outro dia. Eu comecei a gravar esse vlog, né? No início da semana que eu falei que eu ia fazer o teste do pezinho nela, da vacina. No caso, aí eu... Como a vacina era só hoje, sexta-feira, eu deixei pra fazer o teste do pezinho hoje também. Então, eu deixei pra terminar esse vlog hoje, né? Pra mostrar pra vocês como que vai ser. E hoje ela também tem revisão do pediatra. Então, a gente também vai ir. Então, eu vou terminar esse vlog hoje. Então, agora a gente tá indo no postinho pra poder... É pra ela poder tomar a vacina e fazer o teste do pezinho. Os outros testes todos ela já fez. Já tomou a outra vacina também. Na maternidade mesmo. Lá depois, uma hora da tarde, a gente vai ir no médico. E ela vai fazer a revisão nela tudo direitinho. E eu conto aqui pra vocês nesse vídeo mesmo. Estamos indo no postinho. Ai, gente, corta o coração. Ela vai tomar a BCG. E... Vou fazer o teste do pezinho. Tá chegando aqui já. Hoje tem feira aqui, que eu já falei pra vocês, né? Sexta-feira tem feira aqui no conforto. O postinho é ali, ó. Mostra pra eles, amor. É ali o postinho. Aí aqui é a feira, gente, ó. Ali, ó. Aí vai até lá embaixo. Estamos aqui esperando pra tomar a vacina, olha. Pacotinho de amor tá aqui, gente. Leonardo também. Ai, gente, dá uma pena. E você, amor? Não, demais. Ai, olha só. Tá mimindo. Ai, gente, que pecado. Voltamos aqui pra minha sogra, né? Que daqui a pouco eu vou ir pra casa. Ela tá aqui, gente. Menina, tá acordando, ó. Tá acordando. E, gente, que pecado. Fiquei com muita dó dela. Chorou bastante, bastante. Eu sei que é pro bem dela, né? Mas, nossa senhora. Fiquei com muita perninha. A gente chegou lá. O Léo ficou segurando ela. Aí depois eu deitei ela pra ela dar a vacina pra ela, né? No bracinho dela, ABCG. Ela tomou a vacina. Primeiro ela colocou. Olha o Léo. Aplicou a vacina no bracinho dela. No bracinho direito, eu acho. Depois foi o teste do pezinho. Que foi, nossa, a pior parte. Porque ela tem que furar o pezinho e ir preenchendo umas bolinhas com o sangue dela. Nossa. Eu passei mal. Saí de lá passando mal. E é muito ruim. Ela chorou bastante, gente. Bastante. Fiquei com muita perninha. E agora eu já tô indo já pra consulta com o pediatra. Voltando da consulta, eu falo pra vocês como foi e finalizo esse vlog também, tá bom? Vamos papar agora. Comer. Antônia tá aqui. Eu vim no restaurante aqui pertinho. Aí agora eu vou comer aqui. O Léo foi pegar a comida dele. E a bebê tá dormindo. Estamos aqui no ambulatório. O Léo tá indo fazer o peixinho dela. E ela tá mimindo. Sim. Acabamos de voltar do médico. Aqui ó, tá mamando ela. Tá tudo certo, perfeito com ela. A pediatra super atenciosa. Ela tirou todas as dúvidas, até sobre a amamentação. Colocou a Antônia no meu peito. Me mostrou como eu devo amamentar. Ela falou que o melhor mesmo é passar o próprio leite e tentar pegar um pouco de sol no peito. Porque ela falou que é muito bom. Então ela examinou ela toda, 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 toda. Viu tudo, né? Então agora eu já tô tranquila. E ela passou uma vitamina. Ela falou que é a partir do 15º dia de vida que é pra tomar. A Antônia vai começar a tomar. Vou comprar pra ela tomar. Ela falou que todos os bebezinhos, eles passam, né? Essa vitamina. Ela falou que tá tudo certinho. Dia 20 do 2 é a minha revisão. Provavelmente eu devo tirar os pontos da cesárea e ver se tá tudo direitinho também. Vou tá terminando esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, porque vai ter muito vídeo de rotina. Vai ter vídeo de várias coisas aqui no canal. Então já deixa o seu like aí. E eu já já vou fazer o relato de parto, tá bom? Então um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!